Tem um cirúrgico? Já que se virou Olha minha vida Não é nada Você derrota? Vai lá, daí é passar, de segunda Só fica passando de segunda aí pra perguntar se tá errado ainda Você levar seu chiquinho Não joga do mesmo lado Tá cansado você? Tá cansado Não tem problema, eu vou morrer e vou abraçar Olha aí O cara tá com 10 sacos, vai chupar o melancinho inteiro O melancinho arrepentou o melancinho, tá estragado O melancinho inteiro, o meu marido tá com 10 vezes, hein 10 sacos Chiru, fica tranquilo papai Tá tranquilo papai Chiru, fica tranquilo Chiru Chiru, fica tranquilo papai O melhor eu não vou ascar bola pra ninguém O melhor eu não vou ascarga Vem, Xadrada Tá chegando aí já Tá lá, a foto tá ali rapaz Olha lá, olha lá Pô gai, você parou e apagou Olha a cerveja pra você Pô gai, você parou e apagou Olha a cerveja pra você Olha o sol, mano É, mano É, mano Boa Puta que pariu Ele é monstro com essas bolas aí Pegam as bolas impossível, mano, e mata ainda 3x3 Minhoca Poco tá um monstro aqui na areia Jogando muito Você tá de brincadeira? Minhoca Poco tá um monstro jogando na areia aqui Joga porra nenhuma É que ele e o Paulinho ganharam as quedas aí e fodeu ele Ah pô, jogou do meu lado né O cara jogou do meu lado Minhoca Poco, eu tô jogando demais Olha o Geraldo Olha o Geraldo Minhoca Poco tá um monstro na areia Ele tá igual aos bichinhos Tá pegando pra caralho Não, o meu tá aqui Não é do Luciano não? Não é do Luciano não? Eu acho que não me realizo É ser meu paraliso Olha o Ralizinho Dá um Ralizinho agora, pera Aí, o Jólio foi bom 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 Aí, o Jólio foi bom